Salve galera do canal BySpeed, aqui é o Speed, hoje o vídeo é bem rápido, é só pra informar que nós estamos com um grupo no Discord, vocês já estão vendo aí na tela, né, o grupo BySpeed, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários, na descrição e nos comentários também, então quem tem Discord vem participar, e por que que nós estamos fazendo isso, né, porque como todos sabem, né, o YouTube não tá notificando ninguém. Bem, para vocês terem uma noção, um pouco de dados, né, para terem uma noção, nós tínhamos 8 mil inscritos, 8 mil, o YouTube notificava 5 mil deles, 5 mil, 6 mil, então nós pegávamos 350 numa live, média de 280 assistindo, né, nós achávamos que o pessoal tinha enjoado, de fato, nós estávamos com muito Mortal Kombat quase todo dia, a gente achou, ah, deve ter enjoado, né, só que a gente abriu uma live, por exemplo, Kardec, esses dias e hoje, abriu uma live de Call of Duty, beta lançamento, deu 9 pessoas assistindo, 7 pessoas assistindo, meu, tem algo errado, aí nós fomos fazer algumas pesquisas, né, e vimos que nós com 19k, é, estamos quase 20 mil inscritos, sabe quando tá notificando? YouTube tá notificando 1.200 pessoas, pô, MySpeed, mas com 8 mil notificava 6, tá notificando 6 vezes a menos do que 8 mil, pois é, se notificasse pelo menos uns 15, 16 mil, né, daria o que, sei lá, 500 pessoas assistindo, fácil. Muita gente, às vezes pergunta, Speed, seu canal parou de funcionar, seu canal, o que que tá acontecendo com seu canal, Speed? Você viu uma live ontem, nossa, mas você voltou a fazer, eu não parei em nenhum momento. Então, como todos sabem, o YouTube está prejudicando os canais gamers, principalmente, tá, que envolvem gamers, que tem nome de, meu, o nosso canal tem nome de Mortal, cara, Combate, tem mais violência que isso, só se eu colocar Resident Evil, que tem Evil no nome, tá ligado? Então, de fato, o YouTube tá baixando absurdamente o nosso alcance, e é por isso que nós estamos fazendo o Discord, pessoal. Com o Discord, nós vamos notificar lá, fica lá, não é igual o WhatsApp, não é igual o WhatsApp, mesmo se fosse, era só silenciar, né, então, é, basta vocês acessarem, nós vamos jogar sempre no Discord, né, muito silenciar que vocês não vão ver, né, não sei como é que funciona 100% o silenciamento no Discord, mas acho que é bem tranquilo, né. Então, além de nós fazermos live sempre uma hora da manhã, e pra tentar ajudar, nós estamos regrando isso, né, mas o fato principal é que nós estamos trazendo agora o grupo no Discord. O grupo no Discord, como que funciona, né, ele tá bem básico ainda, tá, mas aqui vai ser o ao vivo, quando tiver alguém que fizer um, sei lá, uma doação ao vivo de 50 reais pra cima, nós vamos adicionar a pessoa aqui no grupo pra falar conosco uns 10 minutos, pelo menos, ou se tiver no final da live, até o final da live, vamos ver, né, e porque senão, imagina, 20 pessoas doam 50, não vai ficar muito bagunçado, né, o Discord, senão a gente deixa pra próxima live e assim vai indo, mas sempre vem, tá, o BySpeed, grupo geral e patrocinadores e doadores. Esse grupo nós vamos deixar exclusivo pra quem fizer doações acima de 10 reais pro canal, acho que 5 reais até válido, não sei, né, vamos analisar, aí quem for o patrocinador do mês, então a gente sempre vai entrar aqui, né, entrar em patrocinador e conversar, né, marcar um horário num dia de semana pra conversar com o pessoal e trazer, né, num sábado ou num domingo os patrocinadores pra conversar conosco online se quiser. Então, o Discord vai ser uma forma de interação, mas a função principal dele, lógico, além de agradecer a nossa forma, por enquanto, né, tá vindo umas parcerias aí, nós estamos tentando fazer uns sorteios, mas depois eu falo mais sobre isso. Além disso, né, uma forma de agradecer, nós conversamos com os patrocinadores e doadores, né, lógico que a gente queria conversar com todo mundo, mas não dá. Então, já que tem as pessoas que auxiliam de uma forma a mais, nós queremos ajudar de uma forma a agradecer de uma forma a mais também, além do conteúdo. Mas, como eu estava falando, a principal função, pessoal, é a notificação. Então, por exemplo, nesse momento nós temos o quê? Umas 14, mais 3, 17, mais 1, 18. Nós temos 18 pessoas no grupo, né, vamos tentar colocar umas mil pessoas nesse grupo, porque assim a gente notifica, então vai ser pelo menos uns mil a mais, se for 200 já tá ótimo. O YouTube Mal tá notificando mil pessoas, galera, de 19K. Se notificar, não vê, né, e... por incrível que pareça. Ah, mas, Speed, notificar mil e não chega a 200, não chega, não chega. Pra não chegar a 200 tem que notificar uns 4K, né, chegar uns mil assistindo, se notificar os 19K, chega mil assistindo, né, porque, meu... Enfim, galera, não tem muito o que falar, o YouTube de fato está acabando com os canais gamers, não sei o motivo. Eles falam que é diretriz, falam que tá mudando algumas coisas de monetização. Os nossos vídeos já não são mais monetizáveis, pra vocês terem noção, não tenho vergonha de falar. No mês passado, nosso canal ganhou 30 dólares de monetização, né. Esse mês, sabe quanto que veio? 9 dólares de monetização. Isso porque esse problema de monetização, o YouTube começou por volta do dia 20, dia 20, 25. Esse mês, se vier 5 dólares de monetização, é muito. Galera, 5 dólares a gente não paga nem os programas que a gente usa pra crescer, né, que é o Restring, que é 15 dólares ao mês, de 15 a 20. Então, nós fazemos porque gostamos, tá. De fato, a gente vai tentar mudar conteúdo, mas reza a lenda que quando você muda o conteúdo do YouTube abaixo, o seu alcance, você vai fazer de novo o conteúdo, sei lá, de Mortal Kombat, o YouTube notifica menos ainda, e isso a gente reparou que aconteceu, né. Enfim, infelizmente não tem muito o que a gente fazer, peço desculpas às pessoas que não estão sendo notificadas, não tem muito o que nós fazermos. Eu tô muito triste com isso, porque não é fácil chegar a 20 mil inscritos, e você chega, o YouTube pega e fala, não, você não tem 20 mil, na verdade eu vou te colocar com uns 500 inscritos. Pô, meu, é sacanagem, né. Por exemplo, a gente lançou um vídeo, eu lancei o vídeo das bicicletas do Liu Kang, como fazer seguidos, eu lancei faz dois dias, o canal de 20k não tem mil visualizações no vídeo, porque o YouTube não tá notificando, não tá informando, não tá mandando pop-up, não tá fazendo nada. Então, galera, desculpa a falação, mas é meio que além de uma informação desabafo, então se você quer participar, quer ser notificado, não vamos depender do YouTube. Entra no grupo do Discord, tá, o link eu vou deixar sempre nos comentários, vou deixar na descrição, todos os nossos vídeos vão ter o link do Discord como o primeiro topo, porque é dessa forma que nós vamos desviar do bug e o bug, né, e o bug. Beleza, galera? Muito obrigado novamente a todos que estão acompanhando o nosso canal, estamos na batalha aí, né, não adianta mais dizer rumo aos 50k, o que adianta ter 50k aí sem ir assistindo, né, galera, assim, nada contra, né, a galera que tá assistindo é de coração, eu vou até o final, mas, poxa, é um trabalho, é cansativo, a gente trabalha o dia todo, chega de noite, faz live, a gente não vive do YouTube, é muito longe de viver do YouTube, o canal de 20k nunca vai viver do YouTube. E é isso, pessoal, vamos lá, né, eu tenho fé que o YouTube vai melhorar, tenho fé que tudo isso vai melhorar muito, e o dia em que o YouTube fala, não, vamos notificar, vai notificar 15k, mano, a gente vai pegar uns 600 assistindo aí, porque de fato, galera, não é o problema de repetição do mortal, eu achava que era, mas não é, o grande fato é a notificação mesmo, né, e assim que eu começar a notificar, nós vamos trazer mais jogos, né, eu trouxe esses dias o Top Gear, eu vou começar a jogar Mario Kaizo, né, Kaizo Mario, aquele Mario que é impossível, sabe, aquele Mario bem difícil, pra isso o YouTube tem que notificar, senão, porque de fato, quando você joga um jogo que o seu canal não é domesticado, digamos assim, pra ele, né, não é habitual do seu canal, o YouTube notifica bem menos, por exemplo, se eu abrir uma live de mortal nesse instante, às 10 horas e 10 minutos agora, o YouTube vai notificar mil pessoas de 19k, vai dar o quê? Uns 70, 100 assistindo, 150 de pico, no máximo, se eu tiver sorte, senão não chega nem a 100, se eu abrir uma de Mario, ele vai notificar 700 pessoas, vai dar 50, o pico de 70 assistindo, se for, porque o Kardec abriu de Call of Duty, eu não sei quanto que notificou, mas deve ter notificado umas 400 pessoas, deu 9 assistindo. Pois é, galera, se notifica uns 10k aí, uns 50, 60 assistindo, porque é válido, não é um conteúdo de Mortal Kombat, né, mas pô, fica aqui o desabafo e principalmente a notificação aí pra vocês, entra no grupo do Discord, é uma chance também de falar conosco, né, nós vamos estar mais, é mais fácil o contato nosso com lá, o nosso grupo do WhatsApp não dá certo, porque muita gente entra, bagunça, muda nome, sai, né, eu ia fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, nós vamos pensar nisso ainda, tá, não sei se fica legal ficar notificando vocês pelo WhatsApp, e é isso, galera, é, dá um like aí, porque ajuda o vídeo a subir pro pessoal do, que ainda não viu, né, ele não vai subir na, em nada do YouTube, né, de primeiro, do ranking, essas coisas, não, ele vai só subir pro pessoal, que tá, não tá sendo notificado, né, e pelo que me falaram, o like ajuda a ser notificado também, porque o YouTube entende que você tem interesse pelo conteúdo, beleza? Agradeço mesmo o apoio nessa dificuldade, isso tudo vai melhorar, com fé em Deus, mesmo pra quem é ateu, com fé no que você acredita, porque, cara, não é fácil, não é fácil, mas estamos aqui, é nóis, galera. Então, vamos lá, 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 Obrigado.